O presidente Lula assina agora à noite, em Salvador, a regulamentação da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Mais cedo, ele lançou uma plataforma digital que vai receber sugestões para o orçamento do governo federal. O presidente Lula abriu as plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo na Arena Fonte Nova, em Salvador. Até o dia 10 de julho, serão 27 reuniões em todos os estados e no Distrito Federal, para discutir as prioridades no orçamento do ano que vem. Qualquer pessoa poderá opinar por meio de uma plataforma digital. A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A plataforma pode ser acessada pelo aplicativo gov.br ou por meio do site gov.br barra Brasil Participativo. Pegue 15 minutos e participe. Faça sua proposta. Quando é que você quer que invista na educação? Quando é que quer que você invista na saúde? Você quer ou não quer privatizar os correntes? Você quer ou não quer trabalhar de volta a eleitorais? No começo da noite, o presidente Lula esteve aqui, na Cunha Acústica de Salvador, para assinatura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Serão liberados mais de 3 bilhões de reais para produção de eventos em municípios, nos estados e no Distrito Federal. Presidente Lula, o senhor sabe que nós baianos precisamos muito dessas políticas públicas. Políticas públicas de reparação, porque estamos numa região do Nordeste, uma região que só começou realmente a crescer a partir dos seus governos. a Cunha Acústica de Reposição.